Oi! Tô lá e aí! Oi! Tô lá e aí! 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 O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? E por um chão Sim O que é o que você achou? Em queira tudo isso? O que é que você achou? A ver... Não consegui nada por mim. Olha o que você achou. Você vai te dar um pouco. Eu te... Eu te... Eu te... O que é isso? Okay, okay. Simplante. Tirem deus. Tirem deus. Olha. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? E aí dungendo esta treitura Enfiro Melúior Dungendo D prossimo December Dia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma